O Universo Tricolor hoje aqui no CT José Carlos Macieira, daqui a pouco começa a preparação do Sampaio Corrêa, preparação mínima, apenas um dia para encarar o time do Criciúma jogando em casa com apoio no grande Universo Tricolor para conseguir uma reabilitação depois da derrota lá em Salvador. Mas tem muita novidade antes do jogo aqui na TV Sampaio Magmete, vamos bater um papo super especial com o técnico Márcio Fernandes, fazendo o balanço do trabalho até aqui e, claro, das novidades que virão por aí na Bolívia Querida e tomara que a primeira seja uma grande vitória contra o time do Criciúma. Os ingressos já estão à venda, se você ainda não adquiriu, adquira, se você ainda não é sócio-torcedor, seja sócio-torcedor e vamos para o estádio, hein? Bora, Sampaio!